Confesso pra você que antes de saber das propriedades, dos benefícios que o chuchu tem, era um prato que eu raramente consumia. Hoje faço basicamente toda semana e uso de diversas formas, mas a melhor que eu considero é essa, onde eu faço uma salada com chuchu cru, lavo primeiro, né, higienizo bastante, mas ralo já com casca. Esse ralo comum, simples, que geralmente a gente acha aí nessas lojas de utensílios de casa. Olha, o chuchu ele dá uma consistência assim bastante firme, ele fica crocante, acredite, fica crocante. Se preferir lava, né, escorre bastante, se não, já faz diretamente. Aqui no meu caso eu misturei com a cenoura, porque era o que eu tinha aqui no momento, mas faço ele com diversos outros pratos. Esse molhinho eu já deixo ele pronto na geladeira e faço diversos tipos de molho, o que diferencia aí os sabores. Coloquei uma pimentinha aqui também, que é o que tinha, mas o que vale mesmo é ralar o chuchu e fazer a salada. Se você gostou desta publicação, deixe seu comentário. Eu vou deixar aqui também um vídeo com as propriedades e os benefícios do chuchu para a nossa saúde. Espero que você curta e compartilhe essa grande informação. Um abraço e fica com Deus. Um abraço e fica com Deus.